Bem-vindo ao nosso carro. Boa noite, meu nome é Michel Gaiba, essa aqui é a Cristiana Duarte. Cristiana Duarte, minha noiva maravilhosa. E nós estamos gravando este vídeo agora dia 27, porque agora são meia-noite e 22. E eu já tô indo embora, ele veio me deixar em casa. É, eu só vim deixar a Cris em casa porque amanhã eu trabalho, amanhã é sábado. Por que que eu tô gravando esse vídeo aqui junto com o meu bebezão lindo? A gente se chama de bebê, a gente já teve vários apelidos, né? B, B. A gente fala, é o apelido do apelido. B de bebê. Agora a gente vai passar um vídeo de quando, de quando? Deixa eu passar um vídeo de quando a gente escolheu, lembra? Ah, então, de quando a gente escolheu a data do casamento. Você tá tirando foto, amor? Não. Estamos decidindo a data do nosso casamento hoje. Estamos em outubro, e a gente tá decidindo qual vai ser a data. A Cris vai casar mais rápido. Ele nem sabe o mês que ele tá, muito menos o mês que ele vai casar, viu? Ela quer casar o mais rápido possível, e eu quero casar também o mais rápido possível dentro de um prazo que eu acho melhor do que o prazo que ela acha o mais rápido possível. Tipo 20 anos. Aí a gente decidiu o seguinte, que a gente vai tirar no palitinho. Vai ser assim, a gente vai explicar certinho. Escolhemos quatro datas, tá aqui no papel. A Cris escolheu um e dois. O primeiro dia é dia 7 de março, o outro é dia 7 de? Quanto que é isso aqui? 7 de fevereiro. E eu escolhi 4 de abril e dia 30 de maio. Ou seja, eu joguei lá longe. O primeiro sorteio vai ser entre o número 1 e 2. Detalhe, ele não sabe que a minha prima casa em junho, coitada. E minha família inteira vai ter que dar presente em maio e junho. É bom que a gente ganha presente antes dela. A gente ganha os melhores. Sacanagem. Vamos lá. Que número você é, Cris? 1 ou 2? Amor, isso não é sorteio, isso é ridículo. Não é, não. 2. Você é o 2, eu sou o 1. Tá bom. Eu sou 4 palitinhos, mas só 1 tá com a coisinha cortada, certo? Então agora eu vou embaralhar. Não sei qual é, ó. Eu não sei qual é. Mas tá na sua própria mão, é injusto isso. Mas eu não sei qual é. É você que vai tirar. É injusto isso. É você que vai tirar. Pronto. O que vai acontecer? Primeiro é da Cris. Quem tirar o pequenininho é o número. Você é o 1, né? Eu sou o 2. A Cris é o 2, eu sou o 1. Então vai, tira o primeiro aí. Dá licença, que eu quero tirar o... Puxa. Puxa. Você ganhou. Não, calma. Mas por que você ganhou? Você tem 3, eu tenho 1. Ninguém ganhou ainda. Agora é a minha vez. Era o 2, eu sou o 1. Mas aí você tá sentindo. Você puxa pra mim. Então você puxa pra mim. Agora ela tá puxando pra mim. Opa! Eu sou o 1? Eu sou o 1. Já que eu sou o 1, a gente só tem então o número 1 pra ganhar. 7 de março ou 4 de abril. 7 de março ou 4 de abril será a data do nosso casamento. Novamente. Então o nosso casamento será em 7 de março ou 4 de abril. O que você tá achando? Justo, não é justo, não é justo? Não. É justo? Não é justo. Mas infelizmente não teve outro jeito. Ou ele fazia isso, ou ele não decidiria nunca. Vamos lá. Agora é assim que se decide o dado de casamento em 2015, viu? Pra vocês aí da nova geração, 2050, é assim que a gente faz na nossa geração. Não, isso daí é o Michel. Novamente aqui, 4 palitinhos, tá? Eu vou embaralhar eles. Temos agora a Cris e o Michel. Ai, eu sou eu. A Cris é a Cris ou sou o Michel? Você não ia perguntar quem que eu sou, né? Puxa pra você primeiro. Essa é a Cris. Ganhou? Eu ganhei, gente. Então, oficialmente, a data do nosso casamento é dia 7 de março. 7 de março de 2015, sábado. Vai recorrer atrás. Estamos em outubro, então a gente tem novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E até finalzinho de março. Cinco meses pra casar no dia 7 de março de 2015. É isso aí, dá um beijinho. A risada nervosa dele. Tô, você acredita? Tô nervosa. Beijinho pra acabar. Não, peraí. Deixa eu te perguntar. Você não queria casar em janeiro? Não, você queria casar em janeiro. Eu não queria casar em janeiro porque... Você queria casar em maio. Eu queria casar em maio. Aí, em maio, eu não podia... Porque é o mês mais caro pra comprar tudo, entendeu? É o mês das noivas. Mas, mesmo assim, ele colocou a data de maio, porque vocês vão ver aí no vídeo. E abril, não podia por causa de quê? Porque já tem um casamento. Março era quando eu tinha escolhido o que você não queria. Mas gostou também da ideia. O que aconteceu? Na verdade, não foi uma opção minha, um gosto meu. O que eu mais gosto e o que eu mais quero já vai acontecer, que é casar com o homem da minha vida, né? Mas a data mesmo, assim, foi... Enfim, vocês vão ver. Galera, obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Assina o canal. Se inscreve. E curte, sei lá. Dá aquele negócio gostei. Compartilha. Compartilha. E entra no nosso site, www.crisemichel.com E é isso aí. É isso aí. Obrigado e... E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau.